Saudações apaixonados por som automotivo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês essas crianças aqui, é o 1760BR, é o kit triaxial da Pioneer. Você que está procurando um alto-falante triaxial para fazer o upgrade na porta dos seus carros, vem comigo que eu vou estar mostrando esse produto para vocês, beleza? Então está aqui pessoal o 1760BR da Pioneer, um alto-falante de 6 polegadas para que você possa estar fazendo a instalação na porta do seu carro. É um alto-falante com bastante qualidade, vamos fazer o unboxing da caixa aqui para vocês verem como que chega o produto na casa de vocês. Vamos abrir a caixa aqui, abrindo a caixa, sempre a Pioneer manda com essa embalagem aqui, bem resistente. Aqui é o manual do produto e o certificado de garantia, aqui é o alto-falante, o alto-falante vem bem embalado, como vocês podem ver aqui, colocar a caixa mais para lá, o alto-falante vem sempre bem embalado, com proteção, ó, um kit de parafuso aqui para que você possa estar fazendo a fixação do alto-falante na porta do carro. Vamos abrir aqui, o alto-falante vem embalado com plástico de proteção, legal aqui ó, ele vem uma espuma em cima para proteger o Twitter, está vendo? Vamos abrir aqui ó, ele vem com uma espuma aqui em cima para proteger o Twitter, olha lá, uma espuminha legal, PVAzinho, tá? Alto-falante com, esse aqui já vem com o Twitter já pronto, um lugar, Twitter bonito na frente dele, dá uma qualidade legal esse Twitter, vou mostrar com bastante detalhe o Twitter aqui para vocês. legal o produto, esse é o 1760BR, o cone dele de polipropileno, uma suspensão dele de borracha, a carcaça dele é de chapa, vou vir aqui atrás, aqui é o borne para você estar fazendo a instalação do carro, onde você vai colocar os fios, aqui, esse falante aqui ele não acompanha a tela, tá pessoal? tem o pessoal, tem uns alto-falantes da Pioneer que acompanha a tela, esse aqui não acompanha a tela, esse aqui ele vem só os dois falantes e sem a tela, vem um kit de parafuso aqui para que você possa estar fixando o alto-falante nas portas. Bom, vou colocar o falante na caixa agora, para a gente estar ouvindo o som dele, e ver como que ele se sai lá na caixinha, que é uma caixinha que a gente montou aqui, que se aproxima mais ou menos aí do som que vai dar na porta do carro, vamos lá? Bom galera, coloquei os dois alto-falantes na caixinha aqui, para que a gente possa estar fazendo o teste dos dois, está aqui o alto-falante Pioneer, que é esse aqui ó, é o 1760BR. Só para frisar aí pessoal, a gente só trabalha com o produto nacional, que tem a nota fiscal e garantia, para poder dar uma segurança para vocês aí, caso o produto tenha algum defeito aí, vocês estão, tenha garantido o produto, né, e não toma, não fica no prejuízo, beleza? Vou soltar o som aqui para vocês curtirem um pouco do alto-falante funcionando aí, o som que ele proporciona para vocês. Vamos lá, vamos lá. Tá aí galera, espero que vocês tenham curtido aí, esse é o 1760BR, alto-falante da Pioneer, o pessoal, tem poucos vídeos dele aí na internet, então resolvi fazer o vídeo aí para colocar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, se ficou alguma dúvida aí, a gente responde para vocês aí. Beleza? Vou deixar rolando mais um pouquinho de música aqui, para que vocês possam curtir. Você que procura aí um alto-falante aí top, para estar fazendo upgrade no som do seu carro, tá aqui, 1760BR, é um triaxial top, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Vou deixar vocês com mais música aí. Beleza? Beleza? Tchau, tchau.